Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, vamos para mais uma receitinha. Hoje eu vou estar fazendo, gente, um arroz muito fácil de fazer e delicioso, viu? Três colheres de óleo, não tinha, viu gente? Cebola picadinha, vou estar usando uma abobrinha picadinha, meio pimentão picadinho, três dentes de alho amassados, cheiro verde a gosto, uma pimenta de cheiro sem semente picadinha, três gombos de linguiça, eu ferventei e piquei desse tamanho aqui, viu gente? A cenoura picadinha, estou usando uma cenoura, e uma xícara e meia de arroz. Vou usar também uma picadinha de pimenta do rei, viu? Ó gente, acendo a cebola e o ar já está bem douradinho, ó. Agora eu vou pôr, ó, que lindo isso, ó. Vou pegar uma receitada, viu? Eu vou dar uma boa receitada nela e já volto. Olha, vamos dar uma boa receitada nela, aí vamos colocar uma picadinha picadinha de pimenta do rei, o nosso pimentão, a nossa pimenta de cheiro. Vamos pindar um pouquinho de água, gente, ó, para que ele se dá razão, né? Ó. Ó, vamos lá. Vamos colocar a cenoura. Olha, tá amarelinho, olha, só o tal da cenoura, olha. Agora vamos colocar o nosso arroz, ó. Tô pondo duas xícaras, uma xícara e meia, viu gente? Uma xícara não, uma xícara e meia. Vocês podem só dobrar na receita, viu? Tá, tá, tá. 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 E salabouço. Vamos colocar a água, viu, gente? Vamos colocar a nossa abóbora, ó. Se eu fico colocando ela, ela ia desmanchar. Agora eu vou deixar cozinhando aqui. Daqui a pouco eu volto. Voltando, gente. Veja como ficou o nosso arroz, ó. Vou até desligar já um pouco. Olha. A abóbora ficou durinha, ó. Vamos esbagar sua. Tá vendo? Agora eu vou colocar o nosso cheiro verde. É a gosto, viu, gente? Vamos ficar. E desde já eu agradeço a todos, meu muito obrigada. Não se esqueça de inscrever no canal, dê um joinha, ative o sininho para receber as notificações e um beijo da Cléo.